Olá pessoal, boa tarde. Vou fazer o unboxing da batedeira Cuisinart Precision 500. Aí ela chegou hoje. Aqui a gente fala super potente, 500 watts, potência suficiente para misturas pesadas, alta capacidade tigela de 5,2 litros, 12 velocidades, 3 acessórios inclusos, protetor de respingos com bico dosador e 4 anos de garantia. Então resolvi, como tinha falado no vídeo do liquidificador, que eu tinha escolhido a marca Goringe para eletrodomésticos e Cuisinart para eletroportáteis aqui na minha cozinha. Aí já tinha comprado o processador, está aqui o espremedor de laranjas também, que ainda vou fazer vídeos. Aí está aqui o liquidificador. Estou aqui com a batedeira para fazer o unboxing e vai chegar também a cafeteira. Então só para facilitar a abertura, não abrir a caixa ainda, só soltei ali essas abinhas aqui que prendem a caixa, vão abrir. O manual de instruções, veio em português. aqui a gente tem a batedeira. Aí aquele truquezinho que eu vou fazer, eu vou tentar ver se o celular encaixa aqui em algum lugar para eu tirar a batedeira da caixa. Vamos ver se ele segura aqui. Porque como eu sempre falo, eu não estou pagando em nenhum aplicativo de edição. Esses aplicativos da E-Construção pagam sim. É pessoal, não consegui e o meu pedestal também sumiu, então só um minuto. Vamos aqui tirar a batedeira da caixa. Então aqui eu já tirei, ó. Está até virada para baixo ainda, mas aqui a gente já vê a parte de baixo dela, ó. O EasyNart, 127 volts, 500 watts. Agora eu vou só pedir mais um momentinho. para eu virar ela para cima, pronto. Então aqui já desembalei. O que eu gostei nela é que ela parece um águia. Caiu uma, aquela tampa anti respingos no chão. O corpo dela também é todo em metal, é bem pesada e ela não tem brilho, ó. É um acabamento cinza, acetinado. Gostei. Então vamos ver. Como eu levanto isso aqui. Aqui eu já vi que ela tem um ajuste de profundidade do batedor para a tigela. Então, se for bater clara em neve aí e ela estiver muito alta ou não estiver pegando até o fundo, a gente consegue baixar a cabeça dela pelo ajuste desse parafuso. Aqui veio o batedor aqui de massas leves. A tigela de 5 litros com a marca no fundo. Aqui, ó, reforçando 4 anos de garantia. Ótimo. Serão 4 anos de garantia porque é sabido que é um ótimo produto. aqui tem os batedores. Ótimo. Pode ir na lavar louça. Eles são revestidos. Um gancho para massas. Também revestido. Adorei. É, vou encaixar aqui. Não vou fazer nada agora, só vou ligar para a gente ver. E mais para frente, eu coloco vídeos dela em funcionamento. Nossa, desceu de uma vez. Pesado. Ó, a frente dela, ela parece um alien. Linda, linda, linda. Gostei. Gostei. Vamos ver o padrão da tomada. Que ótimo. Veio num padrão brasileiro. Deixa eu abrir assim fora com a gato. Amara que o celular não caia. Consegui abrir. Então, ela tem 12 velocidades. O fio é comprido, ótimo. Então, já coloquei ela aqui na tomada. Vamos ver o funcionamento. Ah, ela ilumina aqui o botão, ó. Tem início suave. Nossa, é silencioso esse motor, hein? Velocidade um. Dois. Nossa, super silencioso. Três. Quatro. Cinco. Gente, é muito silencioso. Não sei como vai sair no vídeo, mas acho que vai dar para perceber isso. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze! Doze. Adorei, linda! Ainda mais com essa aparência aqui, que parece um alien. Adorei, pessoal! Então, concluído o unboxing da batedeira planetária Cuisinart Precision Master 500. E aí, por ter quatro anos de garantia, já se vê que é um ótimo produto. Obrigado, até logo!